Eu acho tão bonito, eu acho lindo. Vai dar merda isso. Eu me mandei quase mil bandidos pro caixão. Eu estou sentindo uma treta. Não, ainda dá. Dá é o caramba, Xará! Esse é o tal do mula. Aqui tem coragem. Errou! E aí? E aí? E aí? E aí? Você é doença, o retardado. E aí? 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 E eu não errei só meu irmão E morreu Eu me sinto foda Ai, me sinto foda Nossa, que bosta Puta que pariu Vai, vai Seu pau vai comer solto aqui agora Poxa, tá sem internet Caralho, o maluco é brabo Porra Errou Que burro, dá zero pra ele Vem afobado assim não Vem afobado assim não Vem tranquilo, vem tranquilo Fora caralho, você quer ver essa porra velho Vai dar merda isso Vem afobado assim não Todo mundo morreu Acabou Pô cara, é de novo Se aqui é doença, vai se tratar Tá com problema A vontade de rir é grande Vem mal afobado assim Vem afobado assim não Vem afobado assim não Vem afobado assim não A CIDADE NO BRASIL